A equipe de reportagem da Band News FM percorreu algumas agências bancárias da região central do Rio de Janeiro e identificou que tanto na Presidente Vargas quanto na Candelária não tem funcionamento na data de hoje. Apesar do sindicato indicar apenas essas agências com a interrupção de serviço, nesse momento eu estou aqui na Rua da Assembleia, você pode ver ao fundo aqui cartazes colados informando a respeito da greve. De acordo com os bancários, está previsto um ato para as 4 horas da tarde, onde eles caminharão da Candelária em direção à central do Brasil. A nossa equipe está percorrendo o Rio de Janeiro, trazendo mais informações que você pode acompanhar, A CIDADE NO BRASIL